Oi gente, tudo bem? Olha só, deputados querem uma CPI do MST. Do que que se trata isso, né? É uma CPI pra investigar essa questão das invasões de terra recentes que a gente tem acompanhado, inclusive, aqui pelo portal Solagro. Olha só, o assunto avançou no Congresso e teve apoio da Frente Parlamentar de Agricultura, dos deputados da bancada ruralista e também da senadora do Agro, ex-ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, que inclusive deu uma coletiva falando que eles não são contra a reforma agrária, mas sim contra as invasões de terra. Vamos conferir a entrevista. Eu estou aqui juntamente com os deputados que decidiram, por uma única CPI, uma investigação muito pertinente e importante para esse momento que vivemos de invasão de terra, que traz insegurança jurídica, que traz problemas para o país e que existem outras maneiras de se fazer reforma agrária. Ninguém aqui é contra a reforma agrária, nós somos contra a invasão de terra. Então, eu quero parabenizar os deputados por essa iniciativa, esse começo de coleta de assinatura, que eu tenho certeza que conseguirão rapidamente, porque é um anseio da população, que esse problema seja resolvido e saber realmente de onde vêm os financiamentos para que essas invasões aconteçam no Brasil. Ontem mesmo tivemos mais uma invasão na Bahia. Muito obrigada. Os deputados estão colhendo assinaturas para a criação dessa CPI com o objetivo de investigar, então, quem faz o financiamento dessas invasões. A gente já teve invasões de terra em diversas partes do país, nesta semana, principalmente na Bahia, além de ameaça de outras invasões publicadas, inclusive, na própria rede social do MST. A gente continua acompanhando esse assunto e traz para vocês essa preocupação e insegurança dos produtores a respeito dessas invasões. Fique bem informado. Fique no seu lado.